Ei, escuta, ó, Deus está olhando pra você agora, só Ele pode mudar a sua história, apagar o seu passado, libertar seu coração, hoje é seu dia, tudo vai mudar, o choro vai ter fim, você pode acreditar, como chuva de verão, certamente vai passar, e a felicidade, ela vem para ficar, escuta, escuta mais uma vez, hoje é teu dia, tudo vai mudar, o choro vai ter fim, você pode acreditar, como chuva de verão, certamente vai passar, e a felicidade, ela vem para ficar, e a felicidade, ela vem para ficar, ei, meu amado, ei, minha amada do Pai, Deus manda te dizer que o choro vai ter fim, ei, você pode acreditar, sabe porquê? Pois hoje Deus vai derramar uma porção dobrada de alegria sobre a tua vida, se assim você crer, e não duvidar que você pode ser feliz, e não duvidar que Deus é grande para fazer um milagre na tua vida, você vai receber, diga de todo o coração, eu creio, eu confio em ti, Senhor Jesus, amém? E você já está sendo abençoado, em nome de Jesus, manda essa bênção para todas aquelas pessoas que você sentir no seu coração, para todas aquelas pessoas que você ama, Deus te abençoe.